O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações de qualidade, informações que de alguma forma vão ajudar no seu dia a dia. Pensando nisso, nós trazemos um assunto hoje muito interessante, já que para mim como mulher a gente sempre pensa na nossa saúde, mas nós temos também a saúde dos nossos pais, dos nossos companheiros e hoje nós iremos falar sobre a saúde do homem. Para tratar sobre o assunto, eu recebo o urologista Dr. Daniel Iser. Dr., muito obrigada pela sua presença aqui no programa, por poder compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, para poder estar esclarecendo algumas dúvidas sobre saúde do homem, sobre o que a gente tem que fazer para perder o medo do urologista e perder o medo do médico. Nós, homens, a gente historicamente foge do médico. E quando a gente vai, muitas vezes está tarde demais. Então a gente tem que começar a pensar cada vez mais nisso e pensar na prevenção. Acho que a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas comuns e tentar dessa maneira chamar o homem para dentro do consultório do médico. Joia, Dr., para ficar bem claro então, do que se trata a especialidade de urologia? Bom, a urologia é uma especialidade muito ampla. Ela trata desde crianças até idosos, homens e mulheres. Porque ela trata desde doenças dos rins, doenças da bexiga, do canal, dos canais urinários e a parte genital, a parte sexual do homem. Então, é muito amplo. O foco maior, é claro, é a saúde do homem. A gente acaba atendendo muito mais homens com problemas de próstata, com problemas de impotência sexual, com problemas de cálculos renais. Atendemos homens e mulheres, mas o foco principal acaba sendo o homem, já que o urologista da mulher é o ginecologista, é outra especialidade. Importante ressaltar, Dr., que a gente, enquanto mulher, a gente tem essa preocupação de uma vez ao ano, irmos ao ginecologista para a gente fazer os exames, principalmente em idade fértil, geralmente até 40 anos. Boa parte das mulheres não tem desenvolvido ainda uma hipertensão, diabetes. Então, não tem aquele hábito, aquela frequência de ir ao médico médico que cuida do diabetes, o endócrino, o cardiologista. Então, geralmente, a gente vai no ginecologista e ele faz uma bateria de exames. E o homem, na verdade, não tem essa questão cultural de ir uma vez por ano até que tenha alguma doença instalada. Eu acho que isso é um dos principais problemas que a gente encontra em levar o homem ao médico. médico. O primeiro evento importante na vida da mulher é a menstruação, lá na adolescência, e isso leva a mãe ou algum familiar próximo, leva o ginecologista para receber as orientações, para falar de pílula, para falar de prevenção à gravidez ou até começar a falar de saúde da mulher. Nós homens, a gente não tem um grande evento na adolescência. A gente gradualmente deixa de ser menino e passa a ser homem. Então, acaba que não tem uma necessidade, uma mudança brusca que leva à procura do urologista, no caso, ou de um médico em geral. Deixa de ir ao pediatra e não é substituído por ninguém, por nenhum outro médico. E isso leva uma cultura de não preciso ir ao médico, porque vai passar os próximos 20 anos sem grandes problemas de saúde em geral. Quando chega na meia-idade, a partir dos 40 anos, as doenças começam a querer aparecer e aí o homem nunca foi no médico. A gente ouve ainda hoje no consultório muitas pessoas se orgulharem de nunca ter ido ao médico com 50, com 60. E chegando lá, se surpreendem com umas doenças instaladas, doenças já em estados avançados, de difícil tratamento. Então, o motivo de orgulho devia ser o motivo de medo. Nunca precisou ao médico, mas agora que preciso, o médico pouco pode fazer para ajudar. Então, a gente tem que mudar essa cultura. E claro que nós homens não precisamos ir lá anualmente, que nem a mulher, desde os 15, 16 anos. Mas, a partir dos 20 anos, a cada 3, 4 anos, é importante fazer um check-up geral. E depois dos 30 anos, um pouco mais de perto, cada 2, 3 anos. E a partir dos 40 anos, aí sim, a coisa fica um pouco mais, tem que ser mais firme. A gente precisa procurar o clínico geral, ou de preferência o urologista, anualmente, para fazer uma pesquisa, tentar identificar sinais iniciais de algumas doenças, como diabetes, como hipertensão. E no caso do homem, principalmente doenças de próstata, né? Que acaba sendo um tabu no meio geral, assim, né? Ainda é muito um tabu doença de próstata, fazer o exame do toque retal e essas coisas assim, assusta muito a população masculina em geral. Mas, a gente tem que tentar cada vez mais desmistificar isso, para que a gente não ponha a mão na cabeça daqui a 15 anos, 10, 15 anos e pense por que eu não vim antes, né? A gente ouve bastante isso e a gente tem que tentar mudar essa realidade. Para alguns, às vezes, já pode até ser tarde, né? E para os jovens que estão nos ouvindo, então, há uma oportunidade de mudar essa realidade, né? Doutor, já pegando o gancho do que o senhor falou, em relação a esses diagnósticos, né? Quando o paciente decide ir ao consultório do urologista, né? Deixando claro que não existe só o toque retal. Existem alguns outros exames que avaliam a próstata, né? O senhor poderia estar falando um pouquinho sobre eles? Sim. Quando a gente pensa em avaliação da parte da próstata, que é o que mais preocupa, no geral, o que mais preocupa, a gente usa três exames, Gabriel. A gente usa o toque retal, a gente usa o PSA, que é um exame que se faz no sangue, e a gente usa uma avaliação do trato urinário todo com ultrassonografia. Eu acredito que esses três exames fazem um tripé básico da avaliação da próstata, certo? Porque o toque retal é um exame extremamente simples, nem todo homem precisa fazer, certo? Mas é um exame que dura em torno de 10 a 15 segundos, não dói, o homem não perde a sua masculinidade para fazer esse exame, e ele tem um valor muito importante que é nos dar consistência. O médico, no toque retal, ele consegue perceber a consistência da próstata. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas se você não saia daí, nós vamos continuar no próximo bloco falando sobre o nosso assunto de hoje, saúde do homem. Fique ligado com a gente.